Vamos começar aqui um IPzinho amarelo. Vamos começar aqui a parte de sombra. Lembrando que o IP tem uma época do ano que ele fica bem pouquinho a flor. Ou tem alguns pés que são assim. Então a gente vai fazer aqui só para cobrir esse espaço aqui. Um IP com um pouquinho a flor. No período do ano ele está com um pouco a flor. Agora a gente faz a primeira parte de sombra. Usei um amarelo indiano com um pouquinho de branco. Agora eu uso só um indiano aqui para dar mais uma sombreada aqui. O problema é que eu faço meio pesto aqui. E depois a gente vai dar a luz. E agora partindo um pouco para os galhos. Só com a pontinha da espátula. Só encostando a pontinha da espátula. Aqui o caule sai um pouquinho mais grosso que ele está saindo da vegetação aqui. Então o esquema aqui é o seguinte. Você pega só um pouquinho da tinta na espátula. Só no fiozinho. E vai encostando aqui. Vamos fazer um empêzinho aqui. E depois nós vamos jogar a luz nas flores. E depois nós vamos jogar a luz. Lembrando que toda árvore ela começa aos galhos grossos. E depois ela vai afinando para cima. Vamos ver umas árvores por aí que a pessoa acha que esquece que para cima os galhos são fininhos. E depois vamos jogar a luz aqui. É a regra básica. Tá? Só para completar esse espaço que ficou vazio. Olha. Meio empêzinho. Nessa parte que ficou aqui. Depois a gente pode jogar a luz no caule aqui também. Nessa parte aqui. Bom. Vamos jogar com a luz agora. Lembrando que eu estou pintando com a espátula. Ela não precisa para ela secar. A gente vai de primeiro. Olha. Deixa eu ver se está ficando. Vai ficar legal. Olha. Só encosta a espátula para dar a luz. O empê. Somente o lado da luz. Não pode cobrir tudo. Senão. Você tira o efeito da luz. Olha. Lembrando que essa pintura é espatulada. no estilo impressionista. Não tem muito detalhe. É apenas uma ideia. Que é um empê aqui. Tá? Um empêzinho amarelo. Olha. Olha. Agora vai abrir um pouquinho mais aqui. Aqui. O leque aqui. Aqui. Olha. Pode até pegar um pouquinho do branco. salpicar. Salpicar aqui no meio da flor. Olha. para dar mais uma florzinha aqui. Também. Essa é a minha dica do seu empê. Para você fazer um empê com uma espátula. Olha. legal. Beleza. Lembrando aí. Se inscreva aí no canal aí. Para a gente poder compartilhar mais experiências. Tá? Podemos quebrar esse preto aqui. Para não ficar tão preto. Podemos. Eu faço uma mistura aqui. Com laranja. De cadmium. Tá? Um pouquinho daquele amarelo. Que a gente usou aqui. Para a gente quebrar um pouco. Esse caule. Preto. Fazer uma casca de árvore. Veio uma rosada. Você pode usar um pouquinho de magenta. Do alizarinho também. Para dar uma escurecida. Ficar muito bem brilhado. E aí. Olha. Só a costa. Faz pata. Do lado da luz. Ó. Tá? Não precisa muito não. Só em algumas coisas também. Não precisa. Precisa. Preencher tudo não. Só pode ficar esse mar rosado aqui. Muito carregado. Ó. Os galhos diferentes. A gente cura. Acho que o dedo está bem. Ó. Só encostei. Ó. Aí você vai fumar os galhos. Essa é a dica do IP. Só para cobrir esse espaço. Está muito branco aqui. Tá? Não se esqueça de se inscrever. E dar um like aí. Se você gostou. Valeu. Até a próxima dica. Tchau. Tchau.